Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Se você for novo ou nova por aqui, aproveita, tá? Se inscreve no canal, ative a notificação pra você ficar recebendo novas ideias de decorações de unha e também pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal, ok? Bem, pessoal, antes de começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, eu vou mandar um beijo pro pessoalzinho aqui, tá? Eu queria mandar um beijo muito especial para a Isabela Carreiro, Josiane Almeida, Gérsica Santos, Mari Gomes, Kênia Cristina Camacho, Elisângela Bueno, Marilene Soares, Joyce Souza, Simone Cristina, Nanda Diamano, Tamires Gabriele, Alessandra Oliveira, Sandra Ruiz, Canal da Binha, Mari Soares, Natália Pacheco, eu acho que é um canal esse daqui, aqui, fazendo artes com Wanda Souza, pra Karina Hernandes, pra Ruth Emanuele Nascimento, pra Vanessa lá do Brog Pura Química, pra Edneia Pimenta e para a Vaneide Ramires. Eu queria deixar um recado aqui para Kênia Cristina Camacho. Kênia, é o seguinte, eu, você me fez um pedido, né, pra que eu fizesse um vídeo falando desse instrumento aqui, certo? Esse instrumento aqui, pra quem não conhece, ele é um aparador de cutículas. Especialmente pra você, tá, Kênia? Se você for ver esse vídeo, se você estiver vendo esse vídeo, vídeo, eu comprei, tá, o aparador, ele é da marca La Beauty, eu não conheço essa marca, eu paguei R$3,70 nele, comprei hoje, tá? Ele é inteirinho de inox, como vocês estão vendo aqui, então eu acredito que ele, que seja possível esterilizar. Então, é o seguinte, tá, Kênia? Você que me fez o pedido pra mostrar como que se usa isso daqui, é, pra me ser bem sincera com você, no curso a gente nem aprende a usar esse instrumento, é, porque é um instrumento assim que, as manicures, eu nunca vi uma manicure usando um instrumento desse, e também a qualidade dele é um pouquinho ruim, penso eu, tá? Mas, é, eu comprei e vou fazer o teste, eu vou fazer o vídeo que você me pediu, né, e pra outra, pra vocês também aí que não conhecem esse instrumento, ou que nunca usou e gostaria de saber como é que se usa, eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais pra frente, né, mostrando como que, que se usa esse instrumento aqui. É, eu não posso fazer agora no momento, porque eu tô com pouca cutícula, então eu vou deixar minha cutícula crescer, tá? Pra poder fazer o vídeo pra vocês, ok? Bem, pessoal, hoje o vídeo, ele é de decoração, tá? Eu trouxe uma decoração um pouquinho diferente aqui pra vocês, tá bom? Mas é muito fácil de fazer, e nós vamos lá para o vídeo. Bom, pessoal, é, a decoração de hoje é uma decoração, assim, um pouquinho diferente, não sei se vocês já viram alguém fazer esse tipo de decoração. Eu não fui muito feliz, tá, gente, na escolha do adesivo, que é o adesivo que a gente vai precisar, tá? Porque no momento eu estou sem adesivo aqui em casa, pra falar a verdade pra vocês, eu, eu tô praticamente sem nenhum adesivo aqui. É, eu só encontrei ali no meio das minhas coisas esse adesivo aqui, que eu ganhei de brinde de uma loja há muito tempo atrás, e, e ele não é bonito, pra falar a verdade, eu já sou sincera aqui com vocês, eu não achei ele bonito, mas eu resolvi usar ele mesmo, né, porque o importante é mostrar pra vocês a a técnica, tá? Então, nós vamos usar um adesivo, tá? Nós vamos usar um... Ai, gente, me fugiu um extra brilho. Um esmalte qualquer, que vocês quiserem aí, tá? Eu usei esse Bela aqui, da Vivocola, mas como eu já falei pra vocês, esse esmalte não é comercializado no país inteiro, então, vocês usam o esmalte que vocês preferirem, tá bom? É, uma tesourinha pra vocês cortarem, tá? Uma espátula, caso seja necessário, é, algodão envolvido no palito e uma pinça, tá? Eu já tenho aqui, ó, um pedacinho de adesivo, já que eu comecei a cortar, porque com um adesivo você já pode decorar a unha inteira. É lógico que depende do tamanho da, da unha de vocês e a quantidade que vocês quiserem colocar na unha. É, eu aconselho, se vocês forem fazer essa decoração, escolher um adesivo não muito grosso, porque aqui, no meu caso, esse adesivo é muito grosso, então, ele não ficou bom também por causa disso, além deles não ser um adesivo bonito, tá? Então, como sempre, eu deixei essa unha aqui do dedo médio pra gente fazer juntas. É, como o adesivo é bem grosso, o que que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou pegar o extra brilho e vou passar uma camada dele aqui, não vou passar muito não, vou passar bem pouquinho, tá gente? Só pra dar uma aderência aqui maior no adesivo. Aí, eu vou pegar o adesivo, eu vou cortar ele no tamanhinho que eu quiser, como esse adesivo aqui é muito grosso, eu tenho que cortar ele no tamanho bem pequenininho, tá? Aí, depois que você cortar o adesivo no tamanho que você quer, você vai pegar a espátula e você vai tirar aquele papelzinho que vem protegendo o adesivo. Bom, gente, vocês vão tirar o adesivo do papelzinho que protege ele desta maneira aqui, tá? Como eu tirei aqui com a espátula. Depois, vocês vão pegar uma pinça, ou pode ser também com o próprio dedo, tá? E colar o pedacinho dele na unha. Eu já recortei aqui, três, pra mim colocar. Depois que o adesivo estiver bem colocado na unha, vocês vão bater aqui, ó, principalmente na pontinha dele, tá? Pra ele colar bem no extra brilho que você passou por baixo. Ou do esmalte, se o esmalte, se você preferir fazer isso com o esmalte um pouquinho molhado, tá? Terminado esse processo aqui, o que que vocês vão fazer? É... Como o adesivo é muito grosso aqui, no meu caso, tá, gente? Vai... Depende aí muito do adesivo que vocês vão usar. Se é aquele adesivo bem fininho, tá? Mas eu acredito que mesmo assim, vocês vão precisar passar uma camada bem abundante, tá? De extra brilho por cima, tá bom? Pro adesivo fixar muito bem na unha, pra ele não sair, tá bom? Bom, é... Esse daqui é o resultado final da decoração, tá? Eu peço um desconto aí pra vocês, tá, pessoal? Porque eu não tinha um adesivo mais bonito pra poder fazer essa decoração. Mas com um adesivo bem bonito, daqueles adesivos, é... Que parece que tem glitter bem, bem assim, é... Brilhoso, fica muito bonita essa decoração. É uma pena que eu não tenho aqui em casa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, é... Não se esqueça, deixa seu like, seu comentário aí embaixo, que é muito importante aqui pro canal, tá bom? E aproveita também, vai visitar lá a minha lojinha, né? O nome vai aparecer aí, é www.soumaravilhosa.com.br. O link vai ficar na descrição do vídeo, aqui no bloco de informações. Então, é... Aproveita, vai lá visitar a minha lojinha, vai lá ver os produtos que tem lá, tá? É... Nós estamos começando agora, tem pouco produto, mas eu acredito que vocês vão gostar do que já tem lá pra vender, tá bom? É... Mais uma vez, obrigada pela atenção de vocês. Um beijo, um abraço para todas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.